E a casa ficou nesta situação. O telhado caiu por conta do calor, do fogo. O reboco da casa também veio abaixo. Em outros cômodos, que aqui nesse lugar onde a gente está mostrando agora funcionava a sala, os móveis, é claro, nenhum dá para aproveitar. E aqui era um quarto, o quarto dos filhos do casal, também não aproveitou nada. O teto todo abaixo, a casa ainda corre até risco de desabar. Na cozinha foi quando começou a se desconfiar que o fogo foi causado por conta de ladrões. Porque eles entraram aqui e levaram o fogão, o botijão e também a bicicleta de um dos meninos, filhos da Kelly. A Kelly é a que mora aqui e para piorar ainda mais a situação dela, ela mora de favor. Essa casa não é deles, eles já moram há algum tempo aqui sem pagar aluguel, mas era um favor. E agora? O que vocês vão fazer? Eu não sei. Ainda a gente... Eu não estou sabendo. A gente, igual, a gente passou por um outro cômodo para ver até o que a gente vai fazer, né? E está difícil. Muito difícil. Eles entraram aqui para roubar, mas fizeram essa maldade. Como que ficou comprovado isso? Foi a perícia que já veio aqui e já deu essa notícia a vocês? Eles vêm aqui, roubou, tirou o botijão, porque se o botijão estivesse aqui, dizeriam que o estrago tinha sido pior, porque tinha derrubado tudo, todos os barracões dos vizinhos também. Mas eles roubaram e incendiaram. Falaram que tinha cheiro de álcool. De álcool. Eles jogaram o álcool, começou a jogar na cama. Em cima da cama eu tinha acabado de ganhar uma TV de plasma para os meus meninos, que a minha irmã tinha me dado. Ela tinha me dado alguns móveis, né? Que a maioria ela me deu. Nem tinha aproveitado. Os meninos nem na cama tinham dormido ainda, pelas coisas que a gente tinha ganhado. Eu fui para a minha mãe lá, aí a gente recebeu a notícia que a casa estava pegando fogo. Uma amiga minha que morava aqui do lado ligou e falou que estava pegando fogo. Tudo que você conquistou foi embora? Foi embora. Uma hora para a outra. Um piscar de olho. Você precisa de ajuda? Isso, eu preciso de ajuda. Alimento, roupa, móveis. O que a pessoa puder me ajudar. Eu recebo de coração. Até mesmo emprego, né? Porque você estava desempregada, trabalhando de vender balinhas na porta da escola. E até o seu material de trabalho foi embora. Foi embora. Foi embora. As laranjinhas que estavam na geladeira, acabou, derreteu. As coisas que eu tinha para fazer, queimou. E eu também queria ajuda para não ficar impune, né? Porque para a gente descobrir quem foi que fez essa maldade, né? Que isso foi uma maldade por ter posto fogo, acabado com as coisas. Dói demais. Foi uma coisa que custei e tinha praticamente acabado de montar a minha casa. Aí vai, acontece isso.